Minutos. Sr. Deputado Túlio Gadelha, Glenn, muito obrigado pela paciência e pela disponibilidade e compromisso com a democracia. Eu quero começar fazendo algumas perguntas objetivas, que eu acho que é você, Glenn, que tem que falar bastante hoje. Queria que você falasse o seu currículo. Que prêmios você ganhou como jornalista? Eu sei que você não falou por razões óbvias, quem te conhece sabe, mas eu queria ouvir. Eu acho que é importante que essa sala escute. Que prêmios você já ganhou como jornalista? Qual é o seu currículo como jornalista? Para que a gente comece a colocar essa conversa num patamar de respeito devido. Primeiro ponto. Segundo, uma pergunta que já sei resposta, mas acho que ela é esclarecedora em relação a algumas falas, no mínimo, inconsequentes daqui. Por que todas as matérias não foram soltadas, todos os materiais não foram soltados uma única vez? Muita gente questiona isso. Por que não soltou tudo de uma vez? O que está soltando aos poucos? Eu acho que essa resposta esclarece muita coisa que vieram em outras perguntas de forma muito agressiva e desnecessariamente. Outro ponto que eu queria destacar é que não dá para, presidente do lugar dele, não dá para confundir a admiração ou não que se tem ao ministro Sérgio Moro com a possibilidade de ele cometer ou não crimes. E aí eu queria a opinião do Glenn sobre como é que, se em algum lugar você já viu um juiz falar com o promotor sobre a possibilidade de uma testemunha e conversa de forma muito fraternal com a base do governo, se é normal, se é legal, um juiz sugerir uma testemunha, num caso que ele vai julgar, ao promotor, o promotor dizer que talvez tivesse que pegar aquele depoimento de forma anônima, que os dois sabiam que não era. Isso será aceito por um juiz. Estou dando um exemplo. Não precisa vir mais nada, não precisa vir áudio, mas virá. Agora, isso é normal, isso é legal, isso pode? Não. Mas queria ouvir sobre esse ponto específico para não citar diversos outros. Em algum momento você disse que foi hacker, Glenn? Em algum momento você falou isso? Porque trata-se como se isso fosse uma verdade absoluta. E o pior, de forma às vezes infantil, para não chamar de leviana, confundem o jornalista com o suposto hacker. Então a gente precisa, nesse momento, ter muita maturidade. E eu respeito quem tem admiração pelo Sérgio Moro. Eu respeito quem tem uma opinião que é válida sobre os feitos do Sérgio Moro. Respeito mesmo. Mas nós não podemos colocá-lo acima da lei porque não podemos colocar ninguém acima da lei. Principalmente um juiz e um ministro da Justiça. Então, nesse sentido, para concluir, presidente, a gente não pode misturar as coisas por uma razão simples. O sigilo da fonte, ele é garantido pela Constituição. Falo com a base do governo diretamente. O sigilo da fonte é garantido pela Constituição, é garantido pelos tratados internacionais que o Brasil é signatário e é garantido por jurisprudência do Supremo, ministro Celso de Mello. Atacar um jornalista misturando e tentando cobrar dele, intimidando o jornalista para que se revele ou tentando criminalizar o jornalista pelo seu direito ao sigilo de fonte, está quebrando esses princípios básicos da democracia. Não tem Estado Democrático direito sem o respeito ao jornalista. Tem muitas jornalistas aqui. Isso é decisivo. E só uma informação a todos, já fiz as perguntas objetivas aqui ao Glenn, dizer o seguinte, sobre o decreto que foi falado aqui, presidente, que o governo anulou o seu próprio decreto. Parece que os tontos são muitos. Mas tem uma questão central, capitão Augusto, que isso lhe interessa. O governo, na verdade, desrespeita essa casa novamente. Ele suspendeu o próprio decreto por uma maneira de driblar a decisão do Senado, porque ele hoje já apresentou três outros decretos com o mesmo conteúdo daquele que ele fez. Então é grave. É um governo que não tem respeito à democracia, que não tem respeito às decisões na Casa Legislativa. Está aqui a denúncia. Obrigado, deputado Marcelo Freixo. Vamos.